K.O. Beats, MD Clã, só no Tremelique Som tá pesadão, pai convoca todo mundo Pro baile da new clã pode crer, vem que tá o fluxo Os graves tá nas caixas fazendo muito barulho Tá o fluxo, vem que tá o fluxo Enche os copos, brindem com as gatas, olha só Pega o foco, beleza em placa, faz sem dó Vem, entra nesse big, se quiser que fique A menina tá chique, tá dando xilique Só no Tremelique, só no Tremelique Só no Tremelique vai, só no Tremelique vem Quando ela chega no baile, para tudo, todos olham também Só no Tremelique vai, só no Tremelique vem Quando ela chega no baile, para tudo, todos olham também Para, 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 para Para tudo, todos olham também Para, 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 para Para tudo, todos olham também Morena me encanta, cabelo balança No meu faço dança, entro nessa dança Ela dança, eu danço Ela dança, eu danço Dançando nesse som, sente a liberdade Energia positiva e um tanto de humildade Prazer e harmonia, escrita em uma só tarde Tô, não aguarde, tô no seu aguarde Vem, vem chegando que hoje eu tô tranquilo, então vem Vem jogando tudo que foi aprendido Eu disse vem, vem, eu disse vem, vem Eu disse vem, vem, eu disse, eu disse, eu disse Só no Tremelique vai, só no Tremelique vem Quando ela chega no baile, para tudo, todos olham também Só no Tremelique vai, só no Tremelique vem Quando ela chega no baile, para tudo, todos olham também É o rap, é o funk Conexão que nunca falha Só no Tremelique Só no Tremelique vai, só no Tremelique vem Quando ela chega